Estamos de volta com todo o seu, eu pedi que você esperasse, você esperou, olha que coisa boa, porque o meu convidado é referência da arquitetura do nosso país, os mais importantes arquitetos brasileiros, já realizou mais de 300 obras no Brasil e no exterior. Eu acho que isso é, além da vocação que ele tem, o talento, corre nas veias, literalmente, porque eu acredito que isso é até uma memória de DNA, porque a sua mãe é conhecida aqui como a dama das artes plásticas do nosso país. Então é com um prazer monumental que eu recebo o arquiteto Rui Otaque. Obrigado por ter vindo, Rui. Mas que coisa boa você está aqui, meu irmão. Obrigado, Rui. Obrigado, queridão. Tudo bom. Obrigado, tudo bem. Você está na sua casa, fique à vontade. Você, inclusive, me deu de presente um livro, eu quero que você assine depois, senão não tem graça. Vale mais se você assinar. Então vamos assinar já. Não, já está ali. Vamos conversar, depois você assina. Porque até vira ir para cá, trazer o livro, enfim. Eu falei da sua mãe, a Tomi Otaque, que ela veio do Japão para cá com 23 anos, uma menina. Mas ela começou a carreira dela mais tarde. Mais tarde quando eu e o meu irmão menor, o Ricardo, ambos entramos na escola. Aí ela se viu um pouco livre da gente e teve mais tempo de sistematicamente começar a pintura. Parece que foi com 40 anos, né? 35. 35. Que coisa... Agora, essa trajetória artística da sua mãe, de alguma maneira, eu falei em memória de DNA, mas de alguma maneira influenciou o seu trabalho na arquitetura ou nas obras que você executa? Rony, o ambiente lá em casa, pelo fato de ela ter o ateliê sempre na casa onde ela morou. Então eu entrava e saia de casa, vindo a pintar as obras de arte, etc. Então isso foi muito familiar para nós, para mim, desde a adolescência. Eu acho que ajudou a influir. Tanto é que, não coincidentemente, ou coincidentemente, tanto eu como o Ricardo, ambos fizemos arquitetura. O ambiente da casa propiciou? Aí eu acredito que sim, propiciou. Eu acho que aí está a influência dela. Agora, o que eu aprendi dela foi acreditar na intuição. Isso eu aprendi dela. Ela nunca falou nisso, mas a gente vai crescendo, vai vendo e vai começando a perceber essas coisas. Eu acho fascinante isso, porque eu sou tão pouco intuitivo. Você pensa que é. Ou então, eu preciso soltar mais, né? Ai, meu Deus do céu. A arquitetura, normalmente, ela tem um caráter simétrico, pelo menos em teoria. Quando você está estudando, tem muito disso, né? Você rebater em épora, você fazer não sei o que, as linhas, as coisas. Mas eu sei que as coisas simétricas te incomodam. Por quê? Eu gosto muito das formas que sejam, ao mesmo tempo, um pouco desequilibradas e que não sejam tão obviamente colocadas. Ou seja, com uma simetria muito excessiva. Certo. Eu acho que até o corpo humano é assim. O nosso coração está do lado esquerdo, né? O corpo é quase simétrico, mas não é simétrico. Não é, não. Cortar o meio é completamente diferente um do outro. E a arquitetura e a arte em geral, eu acho muito isso. Ou seja, é bom que esse desequilíbrio, o pequeno desequilíbrio, faz com que a gente pensa a arte sempre de uma forma de desafio, não a arte postada. É uma arte que, pelo desequilíbrio, a gente tem que fazer com que ela avance. Está correto. E eu acho a arquitetura uma das expressões artísticas mais importantes na história do homem. Acho mesmo. Eu adoro a arquitetura. Adoro. Porque ela contribui muito para a história do homem, toda a história universal, né? Exatamente. Por isso que a arquitetura, que eu também procuro fazer, ajuda muito a contar a história da cidade, da nossa São Paulo, do Rio de Janeiro. Então a arquitetura precisa estar muito presente, presente adequadamente dentro do espaço da cidade. Essa coisa meio sinuosa, que eu sei que você gosta muito, isso é uma herança do Niemeyer, não? Olha, eu tive dois grandes mestres pessoalmente. Um foi Vila Nova Artigas. Um craque. Um craque. Olha que coisa bonita. Olha que coisa linda. Isso é simbosidade mesmo, né? Isso é santuário, a igreja do padre Marcelo. Isso, isso. Que está em construção. E este ano, no dia 1º de dezembro, o padre Marcelo rezará aí a primeira missa no novo santuário. Olha que maravilha. Está ficando, casualmente, hoje, eu vou periodicamente à obra, etc. E hoje eu estive, hoje de manhã, estive lá na obra. Ele é muito amigo meu. Ah, pois é. Olha ali, olha o interior dela. Isso mesmo. É que bonito esse teto, Rui, olha. É, o teto é ondulado e cai assim, né? E esse é o Centro Cultural Jacarim. Essa que está aí. É. A obra vai começar agora. Foi feita a concorrência para a construção. O interior desse Centro Cultural Jacarim. Você está falando dos seus mestres. Você falou do Ilan Nova Artigas. E qual é o outro? O outro é o Oscar de Marques. Exatamente. Você não falou dele, né? Eu que esperei que você falasse. Olha que coisa. Centro Cultural. Maravilhoso. Existe algum trabalho do Niemeyer que você acha mais importante? Ou que você, de repente, pode ter visto nesse trabalho alguma inspiração para o seu próprio trabalho? Existem vários. O que eu acho mais forte é um trabalho, um dos primeiros trabalhos do Oscar de Marques, quando ele surgiu para o mundo como arquiteto. É o conjunto de Pampulha. A capela de Pampulha. Aquilo ali é lindo. E são quatro curvas. A gente chama quatro abóbadas, assim. Esse projeto foi tão revolucionário que a própria igreja demorou 14 anos para autorizar a realização de celebração de missa. E isso é catalogado internacionalmente como um marco da arquitetura mundial. É de fato. Essa é uma obra de grande importância e obra de inícios, né? Dos inícios. Eu me lembro, eu era pequeno, eu não me esqueço mais disso. Eu tinha, eu ia fazer uma viagem para lá, para Belo Horizonte, e tinha estourado a Lagoa da Pampulha, tinha vazado a água toda. Então não tinha lagoa para eu ver nada, mas tinha a capela. E eu fiquei meio encantado, garoto ainda, vendo aquilo que é completamente diferente do que eu estava acostumado a ver, em termos de igreja, né? Agora, essa coisa que a gente viu do seu trabalho tem muito a ver com o design. Eu não sei se você acha que o bom designer, ele pode ser um bom arquiteto, ou um bom arquiteto pode ser um bom designer, essa coisa. Existe uma correlação nisso, não? No fundo existe, mas o que a gente vê é que há uma preferência do artista. Ele vai fazer peças, objetos de design, ele faz e não faz tanta arquitetura. Olha isso aí! Isso é design mesmo! Olha que coisa mais linda! E o que eu fiquei muito contente... Tem uma escultura aquilo ali, o aquário Pantanal. A obra está começando este mês, lá em Campo Grande. Olha que lindo, olha isso aí! E aí vão estar presentes as principais espécies de peixes do Pantanal. Vai ser o maior centro de conhecimento do Pantanal. Que maravilha! Olha lá no fundo a cidade, Campo Grande, uma bela cidade, muito bonito. Vai ficar bonito! Sem dúvida alguma, olha que coisa mais linda! Mas então, você estava falando... Então, no design, os grandes designs fizeram pouca arquitetura e um pouco vice-versa, não é? Apesar do fundo, o objetivo é muito parecido, ou seja, fazer alguma proposta de forma, onde o belo, a beleza é muito importante e acompanhar de uma certa tecnologia, porque tem que mostrar a época que ela foi feita, não é? Então, a gente tem algum exemplo, por exemplo, aquele francês, o Philippe Starck, não é? Sim, o Philippe Starck. Ele é um grande designer. Sem dúvida. Ele quase não fez arquitetura. Isso aí. Isso aí. Isso aí é o Instituto Cultural do Miotaque. Isso aí. Isso aí. As curvas, as cores. As cores eu acho fundamental. Na cidade, porque o Brasil, Rony, é um país de muita cor. Então, a gente vê algumas cidades importantes, com algum tempo, que foram preservadas, Paraty, Ouro Preto, Salvador, com uma exuberância bonita de cores. De cores, fato. Nós perdemos, nos últimos 100 anos, ficamos, acho que, com um pouco de medo. E as cidades se tornaram muito... Monocromáticas. Monocromáticas. Um cinzinha claro, um beijinho. E eu acho que a arquitetura tem que estar presente no Brasil com cores. E é por isso que eu faço todos os projetos com muita cor, o resgate da cor na cidade brasileira. Você não acha bonito? Claro, mas lógico. Lógico. Quase em frente aqui a esse prédio onde nós estamos está o edifício Santa Catarina. Isso mesmo. Aqui na Paulista. Olha que coisa. Olha que volume. Que coisa interessante aqui ali. E o cachilho de vidro vem, interrompe no sexto andar, faz uma quebra e depois continua. Mostra de novo, criançada. É porque tiraram do ar que eu estava explicando. Aí, ó. Então, essa quebra eu acho que... No sexto andar. É, então ele quebra e volta. Eu acho que essa quebra também é o que desequilibra um pouquinho a fachada, mas desequilibra de uma forma a você não perder a atenção. Não fica aquela coisa automática de vir em cima e vir embaixo, né? E veja, olha, parece que está flutuando e mais. Reflete toda a paisagem. Reflete. Isso é tão importante. Isso é tão bonito, né? É. É. É uma coisa múltipla, multifacetada. É.